Bom dia, galerona do Yotabia! Vocês estão bons? Estamos aqui, vamos pegar o caminhão hoje, estamos saindo, estamos saindo hoje aqui, é isso aí, vamos pegar o caminhão ali, a Jana já chega lá e já joga nossas coisas aqui, estamos com bastante coisa aí, joga para dentro e vamos vazar, e positiva, vamos para o cargueiro, abrindo a porta aí, abrindo a porteira, vamos lá pegar o rocão, e só para vocês terem uma ideia, deixamos ele parado aí, nem viemos aqui no final de semana, geralmente eu venho aí, dou uma ligada, dou uma olhada em tudo, mas esse final de semana eu não fiz nada, eu estava mexendo com umas outras coisas aí, então acabou que eu não fiz nada esse final de semana, com o caminhão, lógico. O caminhãozão está em dia, nós deixamos ele bem no jeito, arrumamos todas as coisinhas que vocês sabem aí, e metemos pneuzão, estamos praticamente no jeito, eu só preciso, eu tenho as correntes, mas eu gostaria de pegar mais, mais uns, umas três bags lá de, de corrente zero, porque daí eu, aí antes de sobrar a corrente é do que faltar, não é? Aí está aí o rocão, ó, tudo desligadinho, vamos parar aqui, vamos tirar esse caminhão para nós botar o carro ali no lugar dele, é isso aí, vamos lá. Peguei umas coisas aqui, olha lá. O que é isso que é? Comida, e tem umas coisas que eu tinha que trazer também. Vamos ver se consigo pegar essa sacolaiada aqui. Pegar as primeirazinhas ali. E já era, não é? Fechadinha aí, de boa. E aí já deve entrar no cerroque. Pegar as caminhões aqui. Aí em cima, cara. Vamos lá, deixa eu pôr lá agora. Abre essas corteiras. Fechar aqui, porque agora vamos... Dar uma geral no hook aí. E... Pra começar o dia aí, né? Vamos checar o óleo aí. O pneu eu calibrei. Já antes de chegar no yard aqui tá bom. Aí o rocão aí, ó. Vamos lá. Iniciar a batalha. Olha o Tiagão aí, ó. Aqui vamos abrir a cortina tudo aí. Pra... Porque tá ficando tarde, hein? Vamos começar. Colocar isso aqui pra trás. Vamos ver o que que tem aqui, ó. Vamos ligar o... O negócio aqui. O inverter, né? Vamos deixar carregando as baterias aí tudo. Já ligou lá. Ligou a televisão aí também. Vamos guardar essas coisas aqui pra nem sair de viagem. Ó, galera. Se você não tem uma dessas no cargueiro... Eu recomendo ter uma, rapaz. Isso aqui é quando vai... Aqui liga, danada. Você segura aqui, ó. E aí as moscas sentam aí e se lasca toda. Eu acho que tá com bateria aqui. Colocou bateria nova aqui. Se não, daí coloca. Que entra no caminhão, sabe? Tem que ter uma porra dessa pra você... Matar eles. Aí, ó. Cafézão bom. Vamos tomar esse cafézão aqui. Pra dar uma animada. Comprei na loja. Esse café é bom. E aqui, ó. Tem os gorros. Principalmente esse aqui, galera. Esse é importante ter. Eu vou guardar lá em cima. Porque esse é importante ter mesmo. A televisão, ó. Aqui que é. Se vocês notarem bem, eu comprei uma menor, ó. Essa é a melhor aqui pro caminhão. Tá vendo, ó? Olha lá. Tem mais espaço aqui. A outra ficava colada pro teto e colada pro negócio ali. Essa daqui é do caminhão, ó. Então, né? Tá aí a bichinha. Aí, ó. Aqui, ó. Me lindo. Olha lá. Tá aí. Geladeirinha cheia. Galera, esse aqui é feijão. E arroz tá lá embaixo. Água, uma coquinha. Tem lá uns congelados. Tem aqui um redbook que agora não precisa, né? Amanhã eu boto ele pra gelar. Deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Esse aqui, ó. É o tal do lencinho umedecido, ó. Certo? Mas esse aqui pra tomar banho. Se o cara ficar sem tomar banho, por exemplo. Esse aqui não presta de nada. Vou mostrar pra vocês o que que é bom. Esse aqui, ó. Vende tudo quanto é posto aí, ó. Tá vendo? Olha lá, ó. Ele é o Extra Large. Esse aqui, quando você abre ele, um dele é uma toalhona. Umedecida, com sabão já, com tudo. E já vai secando já, sabe? Então, ó. Com uma toalhinha dessa, você toma um banhaço, rapaz. Caso os motores aí que tá na estrada aí, que não parem posto e tal. Esse aqui é um... Eu sempre mantenho dois. Eu compro no Walmart esse aqui. Ele é bem mais caro um pouquinho que o... Que o lencinho umedecido, né? Mas eu tenho sempre os dois aí, ó. Tá vendo? Mas esse aqui é pro banho, ó. Caso você não tenha posto perto, esse aqui é uma boa salvação. Porque ele é uma toalhona. Não é um paninho molhadinho, vai aquele. Pose. Então vamos. Aí o Rocão tá fazendo o Regen. Aí tem que dar um tempo pro bicho aí fazer, né? Olha lá, ó. Vai mais uns minutinhos aí. E... Antes de ligar ele, né? Checamos tudo aí, pá. Aí o Rocão por dentro. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Essa é a visão do motora. Olha lá, ó. Olha lá. A botona tá ali já. Tá no jeito. Tá vendo? Tudo desligadinho. Tô com combustível aqui na geladeira, então tá de boa. Dá uma olhadinha aqui. Lembra aquela vez que os caras colocaram a sacolinha aí, ó. Pendurada aí no Airlines. Hoje tá de boa. Ninguém amarrou nada aí. Só esperando o Rocão fazer o Regen. É a regeneração, sabe? Do Arla aqui, ó. Toda vez que ele pedir, você tem que deixar fazer, entendeu? Agora é só esperar. É só esperar. É só esperar pra dar pra fazer. Tá vendo, ó. Você pode bypass se você quiser. Mas não é bom, não. Tá vendo, ó. Ele fala ali, ó. Ele fala ali... Que... O K2 Drive, se necessário, tá beleza pra dirigir. Mas... É bom você deixar fazer a regeneração toda. Amanhecendo o dia aqui, ó. Tamo descendo o Donor. Descendo não, subindo, né. É que aqui é a última baixada aí. Vamos passar na inspeção. No State Line ali em Nevada. Tá vendo? Tamo entrando em Nevada agora. Saindo da Califórnia. E entrando em Nevada. Ainda... Temos 440 milhas pra chegar lá em Boise, Idaho. E vamos arrochando a coisa aqui. Lá... Temos nevada. Olha o riozinho lá, ó. E tamo aqui de boa aqui, galera. Tamo de boa aqui. Saímos cedo. Saí era 4 e 40, eu acho. Tamo 12 milhas de Reno aí, ó. E vamos arrochando a coisa aqui. Já, já. Lá para as treiras a gente chega lá. Aí, galera. Tamo aqui no... Na oitentona velha de guerra. Graças a Deus o tempo tá excelente. Não tá bom. Tá friozinho. Mas tá de boa. Tá show mesmo. A previsão aí é pra esquentar aí. Nas próximas duas semanas, tá? Vai ficar assim... Sol. E daí depois... Começar o dilema nosso. É... No final de ano agora acontece... Tipo uma semana ruim. Aí uma boa. Uma semana ruim, uma boa. Fica assim entre novembro e dezembro. E daí depois a neve começa a cair com força aí. E daí vai até março. Até a primeira semana de março. E neve pro chão vai ter até junho. Então a gente tá aproveitando cada dia. Cada dia com esse solzinho. Com esse tempo bom. A gente tá aproveitando a cada momento aí. Porque... Daqui pra frente vai mudar rápido, né? Tem um inscrito no canal. Aí até vou mandar um abraço pra ele. O... O senhor Geraldo. O senhor Geraldo mexe com um banco de couro pra carro, sabe? E... O senhor Geraldo aí me perguntou... Sobre o caminhão... Tipo no inverno nosso aqui. Se o caminhão... É... Tipo... Tem vedação. Ou tem algum sistema de calor aqui dentro. O caminhão... Ele é igual... Igual a casa da gente assim, ó. Com aquele... Ar central. No Brasil agora é o ar central, né? Então... O que que acontece? É... Eu tenho o... Existe o APU. Existe o IPU. Que é o meu. Que ele é... Um elétrico e o outro é diesel. Ele usa o diesel do seu tanque. Pra refrigerar aí dentro do caminhão. Enquanto o caminhão tá desligado. No meu caso é elétrico. Eu tenho as baterias extra. Então... No meu caso... O que que acontece? Quando eu... Primeiro que o caminhão daqui... Ele é bem... É o insulation que fala, né? Insulation. É... Ele... Tanto pro calor quanto pro frio. Ele já é bom. Mas aí ele tem o sistema de ar quente dele. Né? Que é o bunk heater. Né? Que é o bunk heater. Que é o... O... O aquecedor do... Da... Do slipper, né? Do... Do... Da cabine. Quando tá frio... Você... Quando tá calor, quer dizer... Aí você coloca a temperatura que você quer dentro do caminhão. E aí é um outro... É um outro painel, né? Tem... São dois painéis ali. Um é pro bunk heater somente. Pra dias... Pra dias... De frio. E o outro painel... É só o... O... O ar condicionado, no caso. Então... O meu caminhão, quando eu paro... Eu... Vamos supor... Se tiver frio... Eu ligo o bunk heater. Eu deixo no painelzinho ali do bunk heater. Coloco a temperatura aí, 70 Fahrenheit. Coloco uma temperatura boa aqui no caminhão. Que não esquente muito. Fica normal. E deixo. Só que... Se esquentar durante o dia... Aí ele não troca sozinho. É uma coisa que eu não gosto desse caminhão. E no azul era diferente. Então... Porque esse aqui, o bunk heater. É de uma companhia. E o... O ar condicionado de outra. Então eles não são sincronizados com o caminhão. Com nada. Ele é tudo meio manualzão. Então se tiver... A noite estiver bem frio. Ligo o bunk heater. Que é o aquecedor. Se de manhã... É... Esquentar. Aí eu... Acordo suando ali. Porque ele vai ficar quentinho. E a mesma coisa acontece com o gelado. Se eu deixar gelado. Porque durante a noite está quente. Eu deixo gelado. E aí a noite gela. Aí eu viro picolé lá atrás. Ele não muda sozinho. No meu caminhão azul. O IPU era Kenworth. Era integrado. Então... O que que você fazia? Era tipo um termostate assim. Você colocava a temperatura... Era digital. Você colocava tipo a temperatura 20 graus dentro do caminhão. Certo? Se esquentasse lá fora. Ele fazia o trabalho de gelar dentro. E se esfriasse fora. Ele automaticamente. Você deixa no auto mode. Que é o automático. Modo automático. Se esfriasse fora. Ele virava o disco lá. E começava a aquecer o caminhão. Então... Por isso que eu gostava daquele azul também. E por várias outras coisas. Mas... Ele era um caminhão bem completo. E era tudo da Kenworth. Não era nada de... De... Segunda... Instância aí. Entendeu? Então ele funcionava bem melhor nessa parte aí. Ele não... Ele já tava tudo ligado com o caminhão. E... Tudo se entendia. Se comunicava. Era muito show aquele caminhão azul. Esse aqui já não. Eu tive que... Eu comprei o banqueiro. Instalei. Aí comprei o IPU. Instalei. Tudo separado. Não é Kenworth. Entendeu? É bom. É bom. Só que... O azul era melhor. Aquele que já vem tudo num só. É bem melhor. Nós estamos aqui em Love Lock. Love Lock. Então é isso. Eu acho que... Responde aí a... A dúvida, né? De... De vocês. Quanto ao caminhão. Eu... Daí perguntaram também se eu deixo meu caminhão ligado. Não deixo meu caminhão ligado. Meu caminhão fica desligado. A não ser que eu vou passar um frio extremo. Entendeu? Aí eu deixo ligado. Porque quando tá muito gelado. Porque quando tá muito gelado. Temperatura muito negativa. Aí... Tipo... Menos de 15 Fahrenheit. 18... Menos... Tipo... Se tiver 18 Fahrenheit. 15 Fahrenheit. Eu deixo o caminhão ligado. Que evita de você congelar uma mangueira. Congelar alguma coisa. Entendeu? Então daí fica nessa pegada aí, gente. Vamos sair daquele postinho ali, ó. Eu preciso... Preciso comer que eu não comi ainda, né? Eu vim nessa luta aí, ó. Desde cedo. Agora tem um postinho aqui praticamente na metade do caminho. Como eu não tô com pressa. Eu tenho que chegar lá... Hoje pra pegar minha carga. Mas eu tô bem adiantado. Tá falando que eu vou chegar lá pras 4 da... Da tarde. Então tá bem... Bem cedo aí pra mim. Entendeu? Bem cedo. Aí eu vou dar uma paradinha aqui. E... Assistir um pouquinho. Tem um... Meia hora. Já vou tirar minha meia hora aqui. E daí eu sigo viagem até aí. A... Logbook. Você vê eu fui entrar no Logbook hoje. Eu tava 70 horas parado. Esse é o bom de trabalhar só 4 dias na semana. Entendeu? Você coloca lá 60 e poucas horas. 70 horas no seu Logbook. Deforga. Tá feio, né Niel? Tá mais parado do que trabalhando. Daí é duro, né? E nós estamos aqui, ó. Olhei e falei... Caramba, rapaz. Tudo esse tempo parado já. Mais de 60... Quase 70 horas. 70 horas. Acho que até eu sair deu 70 horas. Mais... Mas é isso. É o nosso serviço. Eu... Eu trabalho 3 dias e meio. E fico 3 dias e meio na casa. Parado. Só cuidando disso, daquilo. Entendeu? É uma vida bem balanceada. Tem que ser, né galera? Tem que ser. Porque a vida no caminhão não é gatinho, hein? É uma vida muito sofrida, cara. Agora, assim, pra mim tá de boa, né? Eu só dou uma passeada e daí já volto e... Igual eu já falei num vídeo meu passado aí, ó. Se você contar as horas que o motora fica em cima de caminhão. Trabalhando e tudo. Hora que vai ver se somar todas as horas que ele tá sentado no caminhão. Ele ganha menos do que o cara do McDonald's. Aí não, né papi? Chegamos no posto aqui, né? Vamos fazer o quê? Eu... Vê se eu compro alguma coisa aí só pra colocar... Eu tenho pão aqui, mas não tenho nada pra pôr no pão. Eu preciso comprar uma maionese. Eu preciso comprar uma maionese e uma... A galera tá saindo aí, ó. E a Errol tá chegando. Eu preciso comprar uma maionese e comprar um tipo... Uma mortadela, né? Uma mortadela aí pra comer com um pãozinho. Fazer um cafezinho pra mim, pra dar uma despertada, entende? Você tem que ver aqui um lugarzinho top. Olha o meu nome. Esse aí é o W900... W900 e... 900 esse aí. Parabéns aqui, ó. Esse Pia não vai gostar muito, mas... É a lei do oeste, entende? É a lei do oeste. Ele não podia ter parado ali onde ele tá. Então, aqui, vámonos. Nós vamos encostar lá. Então, aqui, vámonos. Foi sair Apresadinha Agora tá outro entrando lá Se fodeu Perdoe meu palavreado É isso aí galera Vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Próxima parada que é Boas e Airahoo Um abração a todos vocês E tudo de bala